E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o macerado da folha de goiabeira que vai acabar de uma vez por todas com a sua queda capilar vai nutrir diretamente o seu folículo capilar fazendo com que novos fios cresçam na sua cabeça e o melhor de tudo, minha amiga, é que dessa vez o teu cabelo não vai ficar ressecado. Fala galera, Pretinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo babadeiro do nosso projeto Rapunzel se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, não esquece que depois de assistir esse vídeo clica aqui nesse link que tem uma playlist recheada de receitinhas caseiras pra você, minha amiga, começar o seu projeto Rapunzel hoje mesmo. Depois do grande sucesso do nosso tônico da folha de goiabeira hoje eu vim trazer pra vocês o macerado da folha de goiabeira muita gente teve um resultado incrível mas veio, gente, relatos de pessoas informando que o couro cabeludo ficou muito ressecado então se esse foi o seu caso, minha amiga nesse vídeo você vai aprender a fazer o macerado da folha de goiabeira que vai acabar com o ressecamento do seu couro cabeludo e vai fazer nascer muito fio de cabelo na sua cabeça a folha da goiabeira é uma planta medicinal que não só ajuda no nosso cabelo mas também a nutrir o nosso corpo ela ajuda a acabar com dores de estômago e também com bronquites mas o foco desse canal aqui é cabelão batendo até o bumbum então no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma maceração super fácil que vai deixar a folha da goiabeira muito consistente vai agir diretamente no seu couro cabeludo minha amiga, é resultado de milhões que você quer então bora assistir o vídeo até o final a gente já começa como esse vídeo? aquecendo, né? pra deixar o dedo no like, se inscrever no canal ativa as notificações, compartilha com uma amiga e não esquece, mana, de beber água porque a água é muito importante pro nosso crescimento capilar fez tudo isso? então, se bora pro vídeo hoje eu vou te ensinar a fazer o macerado de folha de goiaba e esse vídeo é pra você, minha amiga que fez o tônico da folha de goiaba e sentiu que o cabelo ficou levemente ressecado fazendo a receita desse jeitinho que eu vou te ensinar isso não vai mais acontecer vamos precisar de oito folhas grandes da goiabeira lavadas, por favor e a folha da goiabeira possui inúmeros benefícios dentre eles está o combate à queda capilar com fortalecimento dos fios e o estímulo do crescimento do nosso cabelo ela também ajuda a controlar a oleosidade excessiva no nosso couro cabeludo e para começar o nosso macerado a gente vai precisar de um pilão ou socador não sei como chama aí na sua região mas já coloca aqui embaixo pra mim nos comentários aí você vem pegando a sua folha de goiaba e vem cortando ela em pequenas partes vamos estar utilizando quatro folhas de goiabeira a maceração ela é utilizada para extrair as substâncias ativas das plantas que desde muito antigamente é preservada como a finalidade terapêutica ou até mesmo na elaboração de produtos alimentícios e consiste no simples contato do vegetal com o líquido extrator por um período de tempo determinado eu vou acrescentar mais ou menos uma colher de sopa de água filtrada e a nossa maceração vai ser com movimentação em reator que eu vou estar socando a folha da goiabeira até extrair todo o sumo da planta já dá pra perceber o sumo da folha da goiabeira sendo extraído a água está ficando bem verdinha agora é no olhômetro mesmo tá minha amiga você vem socando a planta até você perceber que as folhas já estão bem mais murchinhas agora vamos tirar as folhas que já foram maceradas e vamos extrair apenas o líquido e é pouquinho mesmo tá minha amiga é pouquinho porque o bichinho é bem concentrado agora vamos fazer uma nova maceração pega novamente quatro folhas das grandes e soca novamente com uma colher de sopa aproximadamente de água e essa quantidade que eu estou te ensinando dá pra você utilizar até três dias você vai depositar no seu couro cabeludo e não precisa enxaguar vai deixar ele agir e vai remover apenas na próxima lavagem agora vamos coar para tirar todo o possível resíduo da casca da folha da goiabeira e deixar apenas o extrato vamos acrescentar cinco gotas de óleo essencial de alecrim já tem comprovação científica que esse óleo possui ativos mais potentes do que o uso tópico de minoxidil vamos acrescentar também dez gotas de óleo vegetal de jojoba que ajuda a regular a oleosidade no nosso couro cabeludo ajuda também a acabar com a caspa e a acelerar o nosso crescimento capilar e vamos acrescentar dez cravinhos da índia um dos principais benefícios do cravo da índia para os cabelos está ligado ao nosso crescimento capilar ele é rico em bioativos e propriedades estimulantes os ingredientes são capazes de aumentar a circulação sanguínea no couro cabeludo e a partir disso favorecer a oxigenação dos folículos capilares estimulando portanto o crescimento de novos fios de cabelo agora é só deixar todos os ingredientes no tempo de cura que geralmente é de até 24 horas e já pode estar utilizando e eu já estou aqui com o meu extrato macerado da folha da goiabeira e olha só minhas amigas depois de 24 horas ele vai ficando mais escurinho por conta que o cravo ele vai soltando vai liberando uma corzinha e pigmentando cada vez mais vamos utilizar da seguinte forma você vem, ó, aplica diretamente no seu couro cabeludo vem depositando pequenas gotinhas em todo o seu couro cabeludo e depois você vem, ó, fazendo movimentos massagens circulares em todo o seu couro cabeludo para assim ativar a circulação e a oxigenação no folículo capilar aplicou em todo o couro cabeludo não precisa enxaguar você vai remover apenas na próxima lavagem e só lembrando que se você for utilizar na parte da noite é aconselhável que você utilize pelo menos 2 horas antes de dormir para que o seu couro cabeludo não durma úmido essa quantidade que eu te ensinei ela dura mais ou menos para mim 3 dias mas você pode fazer uma maceração maior, tá? em maior quantidade só que você tem que tomar cuidado ao prazo de conservação pode ficar com essa maceração até 7 dias é o aconselhável pois dessa forma você não vai perder as propriedades dos ingredientes receitinhas naturais são de uso fitoterápicos então minha amiga tenha paciência respeite o processo faça o tratamento correto e utilize no prazo mínimo de até 2 meses 60 dias você já vai ter um resultado incrível o que eu sempre falo aqui né minhas irmãs é um processo de resgate de nutrir não só o nosso couro cabeludo mas também nutrir o nosso amor próprio não esquece de conservar essa misturinha na geladeira se você está com uma queda capilar acentuada não esquece antes de fazer qualquer receitinha caseira ou de se automedicar é aconselhável que você procure um médico não esquece de testar essa receitinha aí na sua casa e depois voltar aqui para me contar o resultado eu amo o feedback de vocês e só lembrando que você tem um compromisso marcado comigo toda semana sempre tem um vídeo novinho fresquinho aqui te esperando um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau